Olha que bacana essa ponte. Ela fica na mesma cidade que moramos e só a descobrimos agora. Bom, nada de muito novo hoje, mas estamos com novidades. Uma câmera nova e esse vídeo é um teste, ainda é um aprendizado, mas devagar vamos melhorar a qualidade. Guarda como é bello questo ponte. É na mesma cidade em que vivimos e l'hamos descobrido só agora. Bem, nada de muito novo hoje, mas temos de novidades. Uma nova fotocamera e esse vídeo é um teste, é ainda uma experiência de aprendizado, mas lentamente melhoraremos a qualidade. Tchau. Tchau. E aí, tchau. Eu vou fazer um velho prazer. E eu vou fazer um velho prazer. Vamos norietro. Vamos nos camisetas. Olha o carro. Olha o carro. Tá vendo? É verdade. Como são os pôs por aqui. A 부�uta. Olha só o carro. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions plan, I'm out of value rated, that's how I end up on the top man, I'm calculating, my mind's a weapon, my body is the engine, I'm never second guessing, I just do what I was destined, cause I feel I got the blessing, persistence and obsession, that's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again, you can't stop what's moving, you can't stop what's moving, I'm changing right now. Those siamo let's sound, oh, I know, it feels like things getting away. Push through those walls, and the others we fall, sit up, stand tall, you can get at stage, I'm cocked, squishing, , I got started. Obrigado